Atrasado no festival, que a gente pode estar com medo de encontrar numa vala, de repente, né? Não era nem o lance de tocar, não, porque eu falei, já fala isso no livro. É, porque quando chega no show, pelo menos eu nunca te vi tocando mal. Não, ele falava isso, cara, o problema que ele teve com o Cazuza em relação a drogas, ou o Rodrigo, é que, porra, a gente não tinha como limar, a gente não arrumava uma desculpa pra limar ele, porque ele não errava no show, realmente, tava no automático o show, porra, também. Então, eu falei, cara, e aí isso jogava contra mim, na verdade, porque se eu errasse, eu tava animado. Então, eu não errava, eu tocava aí presença de palco e tudo e tal, mas no dia a dia era aquela coisa. Aí, porra, cara, cadê o cara? O cara saiu, foi pra um bar da canja, aquele lance da canja. Mas, porra, o cara tava uns sete da manhã. Às vezes, eu era aplaudido, tava todo mundo no quarto do hotel, me esperando, eu voltava com o negócio. Ah, uhul! Mas no dia seguinte, porra, reunião. Porra, cara, tá fora. Me aplaudiram há pouco tempo, né? Há três horas atrás, tava tudo assim. É, mas, porra, se eu fosse ficar nessa, eu não parava nunca. E aí, tinha o lado meu que já queria parar também.